Bom dia, hoje são 19 de março de 2017, domingo. Estou aqui na cidade de Pacatuba, uma cidade serrana do município do Ceará. De Pacatuba até Fortaleza, capital, são apenas 34 quilômetros, 34 quilômetros, numa rodovia simplesmente maravilhosa. Estou aqui no centro de Pacatuba. Olha lá, ao fundo, a Serra de Pacatuba, nessa cidade acolhedora, bonitinha, simples, mas bonitinha. Aqui em Pacatuba existem dois bons balneários, o balneário Bicas das Andréas, que fica aqui atrás da igrejinha católica Matriz, e o clube e o balneário Apoena, Apoena, outro balneário, que fica ao lado dessa igreja aí, à esquerda, a igreja Matriz. Muito bem, temos aí a igreja católica principal aqui de Pacatuba. Vou mostrar aí um pouquinho a igreja e na frente dela a pracinha de Pacatuba, correto? Veja aí a cidade serrana que faz parte da região de Fortaleza, Pacatuba. Pacatuba faz parte da mesorregião metropolitana de Fortaleza, aqui no Ceará, no Brasil. Um abraço aí para o argentino feliciano, que acompanha aí meus vídeos no YouTube e sempre gosta de fazer comentários, principalmente aí sobre religião e sobre aí o turismo no Brasil. O feliciano argentino está aí vendo um pouco do Brasil. Muito bem, Pacatuba é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Qual é a origem do nome Pacatuba? Por que Pacatuba? Por que isso? O nome Pacatuba vem da língua tupi e significa ajuntamento de pacas. Ajuntamento de pacas, através da união das palavras paca, p-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c- entre aspas, a imagem de uma santa, a igrejinha aí, matriz de Pacatuba. Por trás dessa igreja aí, fica o balneário Bicas das Andreias. E, à esquerda da igreja, na lateral, outro balneário, o Apoena. Depois, em outro vídeo, vou mostrar os dois balneários e explicar depois ali a diferença entre os dois. Portanto, você está vendo aí a igrejinha matriz católica de Pacatuba. Pacatuba, sempre explico uma coisa, já que sou ateu, algumas pessoas escrevem em minha página, às vezes, dizendo que eu não deveria, já que sou ateu, não deveria mostrar igrejas. Isso é uma tremenda ignorância. Como o povo brasileiro é ignorante, por falta de estudo, por falta de leitura. O Feliciano até fez um comentário sobre essas minhas palavras, dando razão a mim. Porque, pouco importa se sou ateu ou não, o importante é mostrar a cultura de uma cidade, é mostrar a história de uma cidade. Pois bem, então estou aqui mostrando uma igreja católica, apesar de ser ateu, estou mostrando uma igreja católica, porque isso aqui faz parte da cultura do povo de Pacatuba e, em geral, faz parte da cultura do Brasil. O cristianismo, e aí a igreja católica apostólica romana, chegou ao Brasil somente em abril de 1500. Antes, não havia nenhum vestígio da cultura cristã. Aqui no Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral e suas caravelas chegarem ao Brasil, havia aqui, em território brasileiro, 5 milhões de índios. E como os homens criam deuses, já que os deuses são um produto da imaginação popular, como os homens criam deuses, os índios também criaram seus deuses, seus rituais, diferentes do deus do cristianismo, diferente dos rituais do cristianismo. Muito bem. Então, mostro igrejas de lugares, porque elas fazem parte da história do lugar. Se alguém demolir essa igreja aí, bonito o prédio, com estilo arquitetônico, se alguém demolir essa imagem aí e demolir a igreja, acaba aí um pouco da história de Pacatuba. Portanto, apesar de ser ateu, mostro igrejas, porque elas são importantes para a história de um lugar. Veja aí outra visão bonita. Uma pracinha aí, de fronte à igreja matriz, aqui em Pacatuba. Ali é a imagem gigantesca da santa. E ao fundo, você vê aí a serra de Pacatuba. Veja a pracinha, bem bonitinha, muito linda, limpa, com banquinhos. Veja aí. Alguns ônibus aí, trazendo turistas, né? Portanto, aí estou aqui em Pacatuba hoje, dia 19 de março de 2017, um domingo. E daqui a pouco vou conhecer o balneário Bicas das Andréas e o balneário Apoena. Vou mostrar aí a imagem, as imagens desses balneários, explicando a diferença entre eles. Portanto, aí o vídeo está quase chegando ao final. Vou aqui mandar um abraço para o argentino, grande argentino, gente boa, Feliciano, que faz aí comentários muito inteligentes em minha página no YouTube. Portanto, Feliciano, você que está na Argentina, nesse momento, está aí vendo um pouquinho do que é o nosso Brasil. E aí uma cidadezinha maravilhosa, Pacatuba, cidade serrana, a 34 quilômetros de Fortaleza. O vídeo está chegando ao final e vamos partir para o segundo. Fui! 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 Obrigado.